Muito bem gente, hoje um vídeo totalmente diferente, a vinheta veio antes e não teve uma introdução, mas o papo é rápido. Eu não sei se você sabe, ou diversas vezes eu falo aqui no canal que eu sou professor, sou professor de matemática, dou aula numa rede particular de ensino aqui de Curitiba e o problema do coronavírus, ele está aumentando cada vez mais, várias provas adiadas, canceladas, a gente já está cansado de saber disso. Aqui no estado do Paraná ainda não aconteceram muitas provas adiadas, já foram algumas adiadas, mas a maioria está rolando aí, meio que na dúvida se vai acontecer ou não. Eu entrei em contato com alguns organizadores e eles estão unânimes em dizer que está tudo certo, que não vai ter problema nenhum, que as provas vão rolar. Mas como eu disse, eu sou professor de matemática e dou aula numa rede particular aqui de Curitiba. Quando a escola resolve parar ou mostra a probabilidade de parar, é que o negócio está pegando, que o bicho pega, principalmente escola particular. É muito provável que as aulas sejam canceladas. Gente, eu trabalho com criança, os meus pais são idosos, está na idade de idoso, mas enfim, eles são idosos, várias pessoas na minha família, eu convivo com muita gente. Então eu tomei uma decisão que eu acho que é muito importante você saber e de repente você também tomar essa decisão. Eu vou evitar aglomerações. Há momentos da prova, das provas principalmente, que há muita aglomeração e eu acho que é uma medida cabível. Eu não vou participar de nenhuma prova nesse primeiro semestre, provas que eu já estou inscrito, provas que eu já iria me inscrever, porque eu preciso tomar esse cuidado comigo, com as pessoas que estão comigo, com os meus alunos que são, apesar de serem crianças, eles podem levar os seus problemas para os seus pais que não são mais crianças e que são mais vulneráveis para este vírus. É uma decisão difícil porque eu gosto muito de participar, mas eu não vou parar de treinar. Eu acho que isso move a nossa vida, a gente que escolheu esse esporte sabe muito bem que é uma válvula de escape para o nosso dia a dia. Então eu não vou parar de treinar, vou treinar na rua, vou treinar nos parques que são abertos, mas eu vou evitar aglomerações. Eu não quero fazer um alarde aqui, porque a gente não tem todas as informações. É uma decisão minha e que eu acho que você pode pensar também com relação a isso. A minha próxima maratona, ela seria ou será no dia 30 de agosto. Então até lá, de repente, quem saiba, que é maratona de Floripa, quem saiba vai rolar, porque não sei como é que vai estar até lá. Mas essas provas que nós temos, principalmente aqui em Curitiba, a The Hardest Run, que eu estou inscrito, a prova do Atlético, até a meia maratona internacional de Curitiba, eu não vou fazer, a não ser que as coisas mudem daqui para lá. Esqueci de falar, hoje é dia 16 de março, o dia que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o dia que eu estou postando esse vídeo também. E obviamente que tudo pode acontecer. Amanhã eu posso fazer um vídeo completamente diferente em relação a ele, a esse, com outras decisões. Mas a princípio é isso. Beleza, gente? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo e não deixar proliferar esse vírus aqui no Brasil, em especial dentro da minha própria casa. Beleza? Um beijo e abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho